vai vim 4, vai vim 4 vim do 4, peguei tô na palestia do 4 vamos pegar dupla me tem palestia na... tem palestia ah tem palestia aqui, tá tô na estrutura do 7, tô na estrutura do 7 tem palestia aqui ainda é só o Caio canto aqui você tá vendo ali não? acho que ele vai no rei leão acho que ele vai no rei leão é, tá no rei leão quem que era adrenalina? não espapa, não espapa era o drakara você vai pegar o leech pega portões que eu não vi? também não vi mano tem um 3 ah eu vou a 8 mano, vai pro 1 o outro acho que é check viu acho que o outro é check se eu não me engano eu não vi por onde ele foi não vi por onde ele foi eu vou levantar o vim não morro, não morro, não morro do seu lado é check na real eu consigo pegar esse portão da check? não, 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 eu tô na check tá, tá, tá dropei check ele não vai igual o gussa não usou bambuza tá indo pra você vim, tá indo pra você pega check gussa, pega check pega check eu tô numa pedra aqui pegue check pegue check eu tô onde mano? eu tô bem longe, calma eu tô numa pedra canto de mapa aqui velho tô vendo com o gus eu provavelmente só morro aqui pra mim eu abro, eu abro nice nice, dois escape ah, ele commitou no cara que vale menos mano não tem nada ainda ah 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 não ah ah ela Tinha um check, tá? Ah, achou. Fora o save dele. Só usou nele. Usa a save só, cheguei. Ok. Ah, mas ele tá zanado aí, mano. Ah, é isso. É tudo bem? Aham. Não tem problema, não tem problema. Tem que ter o penhess pra tu parar. Tu para e vim dar ele aqui. Nice, do lado do penhess. Tá boa, tá bom. Ele aqui. Achei. Só um botão em penhess aí. Mas então, eles vão perder quatro pontos aqui. Acho que eu vi ali, mano. Boa, mano. Parabéns aí. Grande jogada, realmente. Isso aí, Bogate. Porra. Caralho, 4K2. Ele e metal foi esse aí, mano. Sim. O outro vai querer tanca pra ele. Ahm. 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 Já viu o caro, ou o save? DK o DL, tá ligado? Já viu? Sim Como é que você viu? A feng tá aqui, agora eu dou pra o perupinho aqui Tunelo DL, Tunelo DL Nossa, ele abriu no frame, velho Fazer a pogue nele, mano, foda-se Burrista de main blight aí, mano Ó o raio cheirando a parede, velho É, nice Achei que ele era elite Mas ninguém pode salvar ele É, ele virou o Z É que ele não é mais frio Ele é que ele não é mais frio Pera, eu escuto, eu to louco É a Nia, ué Ah, eu achei que eu tinha escutado a feng gemendo ali, não sei Aaaaaaaaaaaaaaah Ele puxou pro 9, não é possível que o Henrique tá aí, né? Ele chega na pallet ainda, velho. Cadê esse BL? Obrigado Demolisher, boa, monstro. Olha que eu derrubo o Henrique. No 6, mano, na Forall do 6, não foi? Não, não, não. É, ele vai morrer? Não, não, tenta achar por aí, mano. Olha ali. Nice. Nice. Sei lá, é que você derrubou ele 6 e eu dei capuchotei isso pro 9, tá ligado? Tipo, acho que era meio óbvio que ele tinha acessado pro 3. É, coloque, né? Ele gastou 5 bumps, eu pego a man. Ah, ele vem em mim. Eu te curio aqui, então. Aqui é um lugar seguro? Não sei. Tenho medo de resetar agora. Com certeza, definitivamente aqui é um lugar seguro. Eu vou pegar 3 aqui, mano. Não é possível. Ah tá, tá, o Vim chega. Peguei 3. Caralho Demol! Corre porra! Desculpa, amigo meu... Ele foi em vocês, foi em vocês. Viva, 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 viva. Ué? Ué? Ele tá indo pra check, ele tá indo pra check. Não, não, voltou, voltou, voltou. Ele tá procurando 6, ele tá procurando 6. Tá indo 3, Dracarys, cuidado, cuidado. Ele tá procurando save, ele tá procurando save. Vai desbloquear isso. Stealth aí, Dracarys. Stealth aí, Dracarys. Mano, ele... Mano, ele não me achou no 3. Vai desbloquear, vai desbloquear. Vai acabar o corrupt já? Ele ignorou o 3 sendo feito e foi lá pro 1. Pior que ele do nada abandonou o Vim e quase me achou, cara. Ia sobrar pro Delivery de novo nessa porra. Ele tá indo nos 9, cuidado, ele tá indo 9. Caramba, vai tomar. Ele vai tomar, vou jogar, vai tomar. Ah... Ah... Zikara o cara aí, né? Palette! Palette, pinhasse, pinhasse. Nooo! Nice! É o 3ginho da check? Eu quero quadra aqui, não? Eu quero quadra aqui, não? Ele... O Vund troca. Tem um gênio meio do nosso, né? Nossa! Caralho, o Vund virou spray, velho. O Vund... Pegar 3, dá mais. Guys... Não, mano. Eu vou dar um for the people aqui, mano. Quero ver se ele vem em mim, mano. Não, vai se fuder, porra. Ai... Oi, Yono. Tá, tá indo 3, tá indo 3, tá indo 3. Guys, ele fadigou na frente da check, mano. Me riu, tá comigo. Eu me ataquei nele, mano. Me ataquei nele, pulei a wallet, ó. O engraçado é que o THDS não foi pro gancho ainda. É. Ele deu um bump logic aqui que me deu medo agora. Não, quase pegou em mim esse bump logic aqui. Peguei um do Vald... Erupção, Erupção. Mano, eu vou pegar esse teu gênio aí, velho. Ah, não. Não, não vem em mim, não. Mano, eu vou me atacar nele. Vem em mim, amigo. Não. Queria estar jogando isso ai, velho. Ahhhh Vem em mim Com 10 lag aí Sabe o que eu fiz com ele Vandy? Eu fiz isso Toma Vandy, fica me beijando a parede Vandy Ele fala ah não, tá safe, vou enganchar RITO! Comitou guys, comitou guys GG Tá eu vou Coloca um Blast Mine, deixa ele tomar o Blast Mine aqui Antes de popar aí Cai guys, GG Calma calma, eu vou tentar calmar pro demo Eu sou o Drena Ah tá Calma calma Vai tanca Eu to fazendo GEN Eu to fazendo GEN Eu to fazendo GEN Eu vou pegar Eu vou pegar 4 É mais ponto pra nós Olha Vamos fazer Vamos fazer o GEN Bora Bora, bora, bora Sai, sai Não Sai GEN Sai GEN Sai GEN Sai GEN Sai GEN Vai te salvar guys Foda-se GG Tamo aí Faz isso Sai GEN VIN Conditions Estre aqui Lógico Eu salvei a Demolisher Mas Eu tenho Renew E eu vou salvar na Beng Sai da minha frente eu vou tentar até que deixa deixa eu levar base eu vou tentar até aqui e tomou rebocar e não vai eu vou dar o dh nele mano eu vou dar o dh nele você tem em mim não a gente fez seis genes o quarteto do conteúdo